Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu consegui aí a imagem da Loja Misteriosa 7.0 que vai tá chegando amanhã pra gente no nosso servidor. Eu acredito que lá pras 10 da manhã já esteja disponível pra gente tá entrando. Eu não vou mostrar pra vocês como tá entrando porque já vai ser amanhã, então não tem pressa, dá pra esperar até amanhã de boa. Mas eu já vou mostrar pra vocês todas as skins aí que vão tá na loja, todos os prêmios, se vai ter ticket, se vai ter passe. Pra gente tá dando uma olhada, pra gente tá vendo aí, porque a Loja Misteriosa tá muito top. Lembrando que amanhã cedo vai ter um vídeo ensinando vocês a como pegar 90% de desconto mais fácil na loja. Então antes de entrar na loja e gastar seus diamantes, passa aqui no canal cedinho que você vai poder aí conseguir mais fácil os seus 90% de desconto. Lembrando também, a gente vai ter aí a promoção essa semana toda até o fim do mês, que o comentário com mais likes em qualquer um dos vídeos vai tá ganhando 300 diamantes pra tá gastando na Loja Misteriosa. Mas agora sem mais enrolação, bora lá ver as imagens aí da loja. Aqui tão muito maneiro, eu curti bastante o layout dessa loja e tá aí pra vocês. Aqui dá pra ver que a gente vai ter alguns tickets, vai ter também tokens do passe, né, vai ter emblemas do passe no caso. Uma nova caixa de arma, a gente vai ter o ticket especial da Loja Misteriosa e as duas skins, tanto a feminina quanto a masculina. Eu não vi aqui nessa loja o passe de elite, mas provavelmente no nosso servidor a gente tem aí o passe. Essa é a Loja Misteriosa da Indonésia, que já chegou lá. Lembrando aí que o Kretz é o canal Kuga, que ele mostrou toda a loja aí pra gente, e a gente já tendo acesso aí, já tá podendo até comprar algumas coisas nesse servidor. Ela tá bem maneira, a gente tem a skin feminina e a masculina, além do ticket especial aí do dragão, né, sorte royale, que vai tá chegando logo mais pra gente tá podendo comprar. Curtiu a Loja Misteriosa? Achou maneiro? Então já deixa o like, compartilha esse vídeo pra geral, pra todo mundo tá podendo ver a Loja Misteriosa antes da hora. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Amanhã eu ensino a vocês como pegar 90% de desconto aí na Loja Misteriosa, que tá muito top. E é nóis, valeu, valeu!